Música Em 17 de julho é comemorado o dia do submarinista, profissional que trabalha nos submarinos para que seja uma arma estratégica de defesa nacional. A cerimônia de comemoração pelos 104 anos da força de submarinos ocorreu no centro de instrução Almirante Átila Monteiro Axê, o Ciama, na ilha de Mocangue, localizado na Baía de Guanabara. O ministro da defesa e o comandante da marinha participaram do evento e da entrega da medalha-prêmio Almirante Átila Monteiro Axê e de mergulhador de combate, além daqueles que contribuíram para a evolução e o fortalecimento da força. Entre os que receberam a medalha estão o capitão de fragata, Márcio Ramalho, que é engenheiro naval, e a técnica mecânica, Maitê Garcia, que trabalha com gerência de submarino. É uma satisfação muito grande. Agradeço a todos os meus superiores e a Deus, principalmente. Representa um esforço de mais de quatro anos no projeto de construção do estaleiro e da base de submarinos de Itaguaí. Eu tenho desempenhado o papel de fiscal de bordo lá na gerência e de trabalho com o quarto de planejamento. Então, por um longo tempo, é motivador ganhar esse prêmio. O capitão de mar e guerra, Hélio Branco, fala da importância estratégica de um submarino para a soberania e defesa nacional. O submarino é aquela arma que está na estratégia nacional de defesa, onde vão dar as primeiras ações iniciais em qualquer tipo de um eventual beligerância. E a tarefa principal do submarino é negar o uso do mar inimigo. O que quer dizer isso aí? Aquele país, o Estado, que não consegue controlar aquela área marítima, você bota ali um submarino que gera a incerteza daquele que pensa que tem um controle face à ocultação do submarino. Ou seja, a descrição do submarino é o que faz dele a arma que foi, ao longo do século XX, o maior flagelo dos mares. Fora aicha Fora aicha Fora aicha Obrigado.